E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Frostborn Esse jogo de sobrevivência da Kipi maravilhoso, galera Eu tô muito viciado, muito viciado mesmo, cara Ainda mais agora que eu e Balto formamos uma família topzera demais Eu postei um vídeo mais cedo de como você ficar carne de pescoço com todos os armamentos Todas as coisas épicas do jogo, rapidamente, sem gastar dinheiro, sem dificuldade nenhuma É VaptVupt, essa estratégia, essa dica é por tempo ilimitado Corre aí embaixo, depois desse vídeo aqui, assiste, porque vocês vão ver que a parada é a vera Então brota o like, compartilha, postei o Free Fire também no canal Acompanhe a série do Free Fire, hein galera? Apoie o Tubarão, beleza? Ó, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando tudo que eu tenho na minha base Fazendo essa estratégia Então vamos embora pro vídeo agora? Vambora galera, vamos pro vídeo que tá épico Chegamos na nossa base, agora a parada é insana Deixa eu pegar esses itens aqui, cara Que eu não peguei, ó, receber Receber, beleza, show Vambora Na minha base eu não mexi, não vou mexer Eu acho que essa parada aqui na base aqui tá linda demais Só que quando for aumentar ela eu vou mexendo Vou eliminando as paradas aqui, beleza Primeira parte que a gente vai chegar aqui É o meu baú de madeiras, tá? É o meu baú de madeiras Deixa aqui nos comentários Aceso dá Não sei o que que é isso aqui, cara Acesso, ah, será que é pra mim dar o acesso? É, pode ser Acho que eu vou dar o acesso Pros amigos, né galera Esse daí é o meu baú de madeira Esse aqui é o meu baú de pedra Tá vendo aí, ó Calcário, né E aqui é o minério de ferro É um baú de minério de ferro Esse baú aqui é a cama, né Não sei pra que que serve Tá de enfeite Beleza, esse baú aqui é onde eu armazeno Minhas comidas, minhas águas, tá? Tem até uma cervejinha pra gente beber aqui Depois que a gente juntar lá Eu e o Balta vamos abrir uma cerveja lá Pra comemorar, beleza? Aqui tem a carne seca E aqui tem esses itens aqui Beleza? Comida e água, tá? Aqui fora, galera Aqui fora eu coloquei aqui Tem esse baúzinho aqui Esse baúzinho aqui Ainda não tem nada nele Esse baú aqui, ó Galera, tá muito importante Tem a ossada aqui, ó Os ossos dessa parada aqui Que a gente come, né Ó, vou comer aqui pra vocês terem ideia Olha lá Venho, viro um osso Peguei, joguei pra lá E tem as sucatas, tá? Sucata de ferro que eu pego no jogo E tem essa paradinha aqui Que eu não sei que paradinha é essa daqui, ó Tá vendo aí, ó Presilha de osso Presilha de osso Usada para conectar Firmemente diferente Ah, tá Diferente dos objetos ali Pra você fazer aquelas paradas lá Beleza? Aqui, ó Esse cachotinho aqui, ó Tá vendo aí, ó Nós temos a fibra vegetal Nós temos corda Nós temos as sementes aqui Beleza? Eu ainda não construí nada aqui No próximo vídeo Eu vou construir uma parada na base aqui, tá? Beleza? E esse baú aqui Beleza? Nós temos tocha Que eu consegui na estratégia Baixa de tocha Nós temos a corrente Nós temos tira de couro Nós temos aqui couro cru E nós temos essa parada aqui, ó Resina, beleza? Pode ser usada como cola Beleza? Ou espose Não sei Não sei falar essa porra não Tá, galera? E agora As parada braba Que tem, galera Esses dois baú aqui É coisa de outro mundo Vocês vão ver agora Que que Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Ó Nós conseguimos aqui, ó Escama de dragão Suave e muito forte Usada para fabricar Diferentes objetos Beleza? Essa roupa aqui, ó Armadura nível 4 Aqui nós conseguimos, tá? Casaco Esse casacão aqui bolado Isso aqui nós conseguimos Essa paradinha aqui, ó, galera Armadilha de choque Ataca o alvo Com uma descarga elétrica Efeito atordoante É raridade Tá 10 de dano Duração 1 segundo Beleza? Aqui nós temos a pedra da alma Beleza? Aqui nós temos uma poçãozinha aqui De armadura Beleza? Aumenta a armadura Um herói efeito, tá? É... 180 segundos Interessante, galera Interessante 180 segundos Daí 3 minutos É... 3 minutos Nós temos aqui, ó Caraca, escudo e espada Cara, essa parada aqui é insana Nós temos aqui, ó Machado de arremesso A galera tá com machado Tira 50 de dano Nós temos essa... Esse punhal aqui, ó Ritalístico Que é 20 de dano, né? Em comum Olha essa... É... Cajado de defesa, cara Olha esse cajado Vocês vão ver como é que funciona Esse cajado Eu vou estar mostrando pra vocês Aqui tem o... É... O chapéu nível 3 A... Ó, nível... A calça nível 3 E a bota aí, ó Nível 3 E nós temos essa... Faca enferrujada Horrível essa faca enferrujada Vamos equipar aqui, galera Vamos equipar com ele aqui Vocês vão ver Como que funciona ele Olha isso Cara, olha isso aqui, cara Olha embaixo como é que a gente fica, ó Ó Caralho, é muito... É muito foda, mano Muito foda mesmo Mas eu não vou com ele, não, cara Eu vou com a minha arminha aqui Beleza? O que que a gente vai completar Nosso vídeo aqui, galera? Farmando... Ó, não Tem aqui, ó Não mostrei esse baú E já ia esquecer desse baú aqui, moleque Olha essa outra arma aqui, cara Olha isso, ó Granada de fogo Recheada com pó inflamável, beleza? Ó, 24 de paradinha aqui, ó Nós temos pedra também Olha isso Martelo de torma, mano Ó, martelo de arremesso também 40 de dano É menor do que aquele outro Aqui nós temos escudo e espada Nós temos esse facão aqui, ó Que é raro Nós temos essa parada aqui, ó Cajada de defesa que a gente já tem lá Esse martelão aqui Boladão, tá, galera? E olha isso aí, ó É... Bálsamo corativo, beleza? Vou trazer um vídeo Utilizando todas essas paradinhas aí Cada vídeo eu vou invadir uma parada Utilizando ela, beleza? Deixa... Vou deixar como série aí no canal Quero ver se vocês vão apoiar Aqui tem um pássaro de corvo Olha isso aqui que eu peguei lá, galera 24 de dano aqui, ó Massa de osso Aqui tem até um cachimbo da parma, mano Cachimbo da parma Ha, 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 moleque Ó, beleza? Ó, olha isso aqui, cara Cajado de feitiça diferente desse, ó Esse tira de... Esse aqui tira 8 E esse aqui tira 14 Esse facão aqui, ó 17 de dano Ah, galera Reiniciou aqui a parada Pera aí que eu já volto Voltei aqui, galera Voltei aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó A gente tinha parada aqui E essa parada aqui, ó Oferenda de Tyr Oferenda a Tyr, galera É uma parada desse tipo aí É, parece que é uma parada de deuses, tá? Mas vamos utilizar esse aqui Pra vocês verem como é que funciona esse daqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó Esse aqui é diferente, ó Tá vendo, ó Ó, cara Não é sacanagem não Esse jogo tá maravilhoso demais, galera Então o que a gente vai fazer agora? Vou jogar pra lá Vou equipar minha parada aqui E nós vamos invadir o mapa aí Pra gente poder pegar mais uns itenzinhos aqui Beleza? Chegamos aqui Chegamos de boa Vamos lá Pro meio do mapa lá Pegar as paradinhas lá Beleza, beleza Peguei esse puta aqui por trás aqui Pra gente pegar o cachotinho ali E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos aqui Show de bola Cadê? Ah lá, tem um cachote lá Mas já vou pegar esse lobão aqui pelo caminho Porque ele vai atrapalhar a gente depois, tá, galera? Beleza? Caraca, ele bate doído, cara Ele bate doído mesmo, malandro Que isso? Pega aí, ó Pega a paradinha dele aí, ó Show Show de bola Vamos abrir esse cachote aqui, ó Mas primeiro vamos matar aquele candango ali, cara Vamos matar aquele candango por trás ali Ó, tem dois Tem mais um cachote lá Beleza, show Já era, capotou Boa, garoto Boa Pega aí, ó Show Carninha aí pra gente aí O bom que a gente... Ah, isso aqui eu queria, galera Isso aqui, matar os zumbis ali É bom pra pegar aquela parada Pra poder fazer a roupa, né, cara? A roupa de nível 1 Beleza Ó Moleque Aí sim, galera Aí sim Beleza, show de bola Vambora lá Vamos pegar aquele baulão Ah, lá nem reparei esse puto aqui, hein, galera Nem reparei esse puto aqui, hein Beleza Pega a frutinha aí Tem mais frutinha pra cá Show Vamos pegar aqui, galera Vamos pegar aqui Vamos pegar logo esse baú aqui, ó Será que a gente vai chamar a atenção do puto? Não chamamos a atenção do puto aqui Vamos pegar, hein Vamos pegar aqui Porque aqui é essa parada insana Chamei a atenção dele sim Beleza, show Pega ele aí, ó, tuba Pega ele aí, beleza 24, 12 Show Vamos comer aqui a carnezinha aqui Beleza Comei essas frutinhas aqui todinhas aqui Show de bola Frutinha enche um pouquinho, né Vamos pegar Vamos procurar outro baú aqui, rapaziada Vamos procurar outro baú aqui Pega aí, ó O pane Água seca Beleza Show Não tá pra cá Cadê? Não tá, ó, galera Chamei a atenção desse puto aqui A gente vai ter que quebrar ele, cara A gente vai ter que quebrar ele aqui Beleza, show Vamos lá Come aí, ó Vambora, galera Vambora Eu acho que tá lá pra cima, lá, hein Tá mais Tá mais pra cá que assim, ó Beleza Vamos vir pra cá agachado aqui Vamos vir agachado Olha lá o baú lá, ó, galera Olha lá o baú lá A gente vem pra cá, ó Vamos ver se a gente consegue Ah, o puto viu a gente, cara O puto viu a gente Aí complica, né Beleza Sapeca ele aí Sapeca ele aí Show 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 de bola Eu vou ter que vir matando lá de cima primeiro, hein, galera Vou ter que matar lá de cima primeiro Beleza Vamos matar lá de cima primeiro Depois a gente vem Detorando geral pra baixo Aí o lobão, cara O lobão O lobão é foda, mano Beleza Show Show de bola Pega ele aí, ó Quebrou 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 Rapaz Não posso dar esse remolho, né, tuba Não pode ser remolho aqui, ó Vamos pegar ele ali pra gente encerrar Ha, 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 moleque Vamos na mão Aqui a gente vai na mão Cara, dá pra pegar tudo aqui na mão Desde que você esteja com comida, tá, galera Se você estiver com comida Dá pra você fazer na mão com eles Beleza Tem um escudão ali Show de bola Vamos ver o que vem pra gente aqui, ó Mais martelo de tó Ó, show de bola Show de bola Então, galera Eu vou ficando por aqui Vou encerrar o nosso vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui